Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de dica de trabalho com cães. Dicas em dog, pílulas diárias. Todo dia eu tô vindo aqui pra gente falar um pouquinho sobre trabalho com cães e vocês terem um pouquinho de noção do que a gente vai cobrir no nosso curso intensivo, que começa agora em setembro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vídeo. Vocês estão me vendo aqui fazendo uma série de vídeos e eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de ferramenta de informação, porque eu acho que ela é tão importante, principalmente na era digital de hoje. Eu acho que todos vocês que trabalham com cães, seja na profissão que for, todos vocês provavelmente passam pela mesma coisa. Qualquer tipo de marketing que vocês fazem ou qualquer tipo de alternativa que vocês usam pra divulgar o trabalho de vocês, eventualmente vocês têm uma coisa como objetivo, que é atrair o cliente, pra que o cliente entre em contato com você e eventualmente feche um acordo de trabalho. O que que acontece nesse meio do caminho, né? Considerando que hoje em dia a gente tem uma série de informações disponíveis, a gente tem internet, redes sociais, todo mundo tá sempre com o celular na mão, informação cruza muito rápido. Então as pessoas querem ter acesso à sua informação rápido também. Vamos considerar que você é uma pessoa, como a maioria dos profissionais que trabalham com cães, você normalmente trabalha, se você é adestrador, se você trabalha com comportamento, passeador, pet sitter, você trabalha muito provavelmente sozinho ou com algumas pessoas com você. Muito provavelmente o seu dia a dia é corrido, você sai, você atende cliente o dia inteiro. E pro pessoal que trabalha com creche e hotel pra cães, apesar de vocês não saírem do mesmo lugar todo dia, o dia de vocês com certeza é muito cheio. Eu sei porque eu já tive creche e hotel e eu sei que é um dia super longo e é uma rotina super pesada. Aonde eu quero chegar? Vocês vão ter pouco tempo pra sentar e responder e-mail, responder mensagem de WhatsApp, responder mensagem por telefone. Por que que o vídeo é tão importante nessa hora? Onde que ele te ajuda? Eu acho que é importante vocês pensarem nas coisas mais simples que um cliente novo vai te perguntar. Como o seu serviço funciona? Como você cobra? Como você atende? Quantas vezes por semana? Quantas sessões são? Quantos atendimentos você faz? No caso de creche e hotel, quais são os pacotes que você tem? Quanto custa cada pacote? O que o cachorro faz na sua creche? Quais são os pré-requisitos pra ele entrar? Essas são perguntas padrão. Isso aí é o mais simples, é o básico do básico, é o simples do simples. É uma coisa que todo cliente seu vai ter essa pergunta e vai querer uma resposta. Aí eu falo pra vocês, por que já não ter essa resposta pronta? De preferência em vídeo, pra que você dê primeira oportunidade pro seu cliente saber quem você é visualmente falando, te conhecer e entender melhor a sua linguagem e como você trabalha. Hoje em dia, todos vocês têm um bom celular na mão. Todo mundo consegue botar o celular num tripézinho e fazer um vídeo simples. Esses vídeos podem estar embedados no site de vocês, na página do Facebook de vocês, eventualmente no Instagram de vocês, principalmente agora com o Instagram TV. Vocês têm a oportunidade de deixar essas informações já prontas no gatilho, pra que quando um cliente novo te procure, ele já tenha acesso a tudo isso, antes de ele ter que necessariamente falar com você. Ah, Raquel, mas eu quero que o cliente venha falar comigo. Lógico que você quer que o cliente venha falar com você e se ele gostar do que ele viu, do preview, do que ele pré-viu no preview, como a gente diz em inglês, claro que ele vai entrar em contato com você. Mas esse é um filtro importante, gente. Lembra, vocês não vão ter tempo de sentar, responder todas as mensagens e repetir o mesmo discurso todos os dias. Eu sei, vocês todos sabem, que muitas vezes é cansativo ter que explicar todo dia o que é que você faz. Então, se você tiver uma alternativa de colocar já essas informações de preferência em vídeo, seu cliente não só vai ter oportunidade já de te conhecer antes de falar com você, como já de saber como todas essas informações são, aonde elas estão, como que funciona o seu trabalho, quantas exceções são, quanto você cobra, enfim. Todo o processo burocrático que vem antes de você literalmente fechar esse acordo. Então, pensem direitinho sobre isso. A era digital hoje favorece muito essa interação via vídeo. Todo mundo hoje tem a oportunidade de ter uma câmera na mão, que é o seu celular. Muitos celulares fazem vídeo com ótima qualidade. É só uma questão de prática, sentar lá, fazer um videozinho e deixar disponível no seu site, na sua página do Facebook, no seu Instagram. Vocês vão ganhar bastante tempo e vocês vão ter a oportunidade, na verdade, de fechar um cliente que já teve mais ou menos um contato com você. Já tem mais ou menos uma noção do que você é, o que você faz, quanto você cobra. Assim, você encurta esse tempo de mensagens, e-mails e você vai direto para o que você precisa, que é realmente fechar seu negócio, tá? Não tenha medo de usar esse tipo de plataforma, tá? Quem não começar a entrar nessa parte do negócio digital, com certeza vocês vão ter um trabalho muito grande administrativo pelo outro lado, que vocês já vão ter de qualquer maneira, mas esse tempo vai ser dividido ao longo do seu dia inteiro, com milhões de mensagens, sempre perguntando a mesma coisa. Então, aprendam a ganhar tempo, aprendam a otimizar o tempo de vocês e aprendam a automatizar tarefas, tá? Quando você tem um negócio, principalmente de uma pessoa só ou de poucas pessoas, quanto mais automatizado o seu negócio for, mais tempo você, de fato, vai ter para fazer o que você realmente precisa para o seu negócio andar. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica de hoje. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem ouvir de algum assunto específico também, deixem aqui nos comentários. Esse também vai ser um tema que a gente vai tocar bastante no nosso workshop, começa dia 15 de setembro. Para saber mais, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve.